Música Do ponto de vista histórico, Didi foi um cidadão que se dedicou durante um longo tempo a suas atividades artísticas e religiosas. Ele desempenhou vários cargos, foi ao Gé, foi a Sobá, foi a Lapinim, foi diversas atividades ligadas ao candomblé, o que lhe deu um conteúdo de informação suficiente para fazer sua obra de arte. Música Era um artista voltado para revelar as questões ligadas à estética do candomblé através de sua obra. Na verdade ele não só fazia arte clássica, ele também fazia outras atividades, inclusive no campo da literatura. Era um contador de história, era um homem voltado a fazer peças teatrais, era na verdade um gênio, um talento extraordinário. A obra do Mestre Didi é uma feliz tentativa, vitoriosa, de trazer para o universo externo a arte sacra do candomblé, mas evidentemente na sua dimensão externa. A grande marca da obra do Mestre Didi é o conhecimento que ele tem da arte sacra afro-brasileira, as peças dos emblemas do candomblé, em que ele transforma numa possibilidade de releitura que é exposta a todos nós como obra de arte, inclusive contemporânea. Música Bom, do ponto de vista religioso, o Mestre Didi desempenhava um papel de liderança fundamental. Como categoria hierárquica dentro do candomblé, ele era um assobá, ou seja, ele era consagrado ao culto de Obaloê, e para isso ele conhecia muito sobre essa saga do velho Obaloê. Ele também era alapnin, lidava com os cultos dos nossos antepassados e gungus. O alapnin é o chefe, o coordenador, que a gente chama olori, que significa chefe, olori ogé, ou seja, o chefe de todos os ogés do Brasil. Só existe dois alapinins, um no Brasil, que agora nós estamos sem, e um na África. O culto aos euguns é o culto aos nossos antepassados. O processo de passamento, o processo de transporte para outra dimensão do nosso universo, através do processo da morte, faz com que no candomblé a gente tenha a possibilidade do retorno dessas autoridades, para conversar com as pessoas, não só dar conselho, como também, principalmente, orientar no sentido da vida. Ser uma pessoa ligada ao culto dos nossos euguns é trazer de volta até nós, aqueles que foram, entraram na categoria de sacerdote, na verdade, eu diria assim, na categoria de ancestrais, e volta para nós para nos dar conselho, para nos orientar sobre a vida. O que é importante deixar registrado é que, além do conhecimento que ele tinha sobre tudo isso, era a sua forma de pensar isso, de forma a deixar autenticamente a contribuição que veio da África para nós, sem permitir, de maneira alguma, qualquer alteração ou adulterações. A filosofia do mestre era o fazer e não falar muito. E ele dizia, que para mim era bastante interessante, que a gente deveria ser como cupim, trabalhar com qualidade, quando a gente aparecesse, estava tudo prontinho. O mestre aprendeu muito, porque ele viveu com os africanos ali, né? Depois ele era filho de mãe senhora, o Chummeuá, que foi, talvez, uma das erórias chá, que facilitou bastante essa interligação com a sociedade ocidental. Então ele veio com esse conhecimento todo. Três coisas a gente pode verificar na obra do mestre Didi, de recriação. Primeiro, o aproveitamento das ideias desses embremas, ligado a Nanã, ligado, inclusive, ao Baluaê. Em seguida, a utilização de materiais ligados à tradição desses orixás, contas, búzios, aspectos ligados a couros, e em seguida, as palhas, como também o discurso que ele faz próximo da realidade religiosa, mas próximo da realidade contemporânea. O que é importante registrar é que tanto a arte sacra católica como a arte sacra afro-brasileira são merecedoras do maior respeito e admiração e do olhar de bom gosto de qualquer pessoa que cultiva o gosto pela arte. Ambas são expressões da natureza humana, do campo da arte, consequentemente, iluminação de Olorum ou Deus. Não foi. Ele é fundamental. Ele, como pessoa física, se foi. Mas, como pessoa intelecta, como intelecto, ele é um ícone. Ele, para a afrodescendência, quando se faz se falar em mestre Didi, eu já estarei longe de estar falando dele aqui. Olhar e conhecer a arte africana e a arte do mestre Didi é uma lição de que nós estamos abertos a enxergar tudo, desde que seja feito com bom gosto e com qualidade.